Bom, e hoje na reportagem especial sobre as cidades-sede da Copa do Mundo, vamos falar sobre a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, que vai receber seis partidas no Mineirão. Lagoa da Pampulha é um dos cartões postais de Belo Horizonte. No entorno, várias obras da arquitetura modelista dos anos 40, como essa igreja projetada por Oscar Niemeyer. E lá no fundo, o estádio do Mineirão, totalmente reformado e modernizado. BH, além da capital do pão de queijo e da boa cachaça, com a Copa do Mundo, também se torna uma das capitais brasileiras do futebol. A Pampulha tem a igreja de São Francisco, pequena, mas contraçada, arrojada e imponente. E a Casa do Baile, também visitada por turistas de todo canto. O Mineirão fica logo ali atrás. Quem já festeja é o ramo de hotéis. Só na capital, aumentou em mais de 300% o número de reservas internacionais para a Copa, em comparação com o mesmo período do ano passado. E também crescem as oportunidades de emprego no setor. São mais de 3.500 vagas em hotéis e 15 mil em bares e restaurantes. Com certeza, não só estimula, como alavanca também toda a cidade, como todo o Estado. Essa aqui é a Praça da Liberdade. Fica no coração da Savasse, uma área bem movimentada aqui de Belo Horizonte. Cheia de fontes, monumentos e jardins, a praça é um convite à caminhada e também para aproveitar o tempo livre e, por que não, jogar uma partida de futebol. Só para Belo Horizonte, a matriz de responsabilidades da Copa prevê mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais em investimentos em obras de mobilidade urbana. Quem usa ônibus na capital já percebe a diferença. Uma das novidades do cenário urbano aqui de Belo Horizonte é o BRT Móvel, sistema de transporte rápido de ônibus. As tarifas são pagas em catracas como essas antes do embarque e o piso da estação tem a mesma altura do piso do ônibus. Os veículos também transitam em faixas exclusivas e com o menor número de paradas, o que facilita a vida de quem usa esse transporte público aqui na capital mineira. Essa questão de conforto, eu acho que está melhor. A questão de trânsito, a gente não pega muito trânsito, acho que em relação a isso está melhor. O financiamento do pró-transporte para o chamado PAC-OPA foi de uma importância extraordinária para Belo Horizonte. Quando o sistema inteiro estiver funcionando, o BRT vai transportar mais de 900 mil passageiros por dia. Os empreendimentos também incluem melhorias no aeroporto internacional de confins. Entre 80 e 85% do nosso orçamento para a Copa diz respeito a questões de infraestrutura, principalmente de mobilidade. Essa internacionalização da nossa cidade, obviamente, utiliza a Copa do Mundo como um grande propulsor, um grande momento divulgador da cidade de Belo Horizonte no exterior. Celebração que vai ter o ápice nesse cenário. Seis partidas do Mundial vão ser disputadas no Mineirão. Inaugurado em dezembro de 2012, o novo estádio tem 62 mil lugares. Esse conceito de arena é um conceito que veio e tudo que passa por isso, né? A parte hoteleira, a geração de emprego e renda em Minas Gerais. As pessoas capacitadas em segurança, em saúde, amanhã serão multiplicadores desse conhecimento. Inscreva-se no Brasil. Música Legenda Adriana Zanotto